Esse, 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 esse é o MCA que tá chegando na moral Pra mostrar uma cultura do audiovisual Filmando, gravando, filmando, gravando, fazendo roteiro, editando Filmando, gravando, filmando, gravando, MCA tá bombando Filmando, gravando, filmando, gravando, fazendo roteiro, editando Filmando, gravando, filmando, gravando, MCA tá bombando Esse, 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 esse é o MCA que tá chegando na moral Pra mostrar uma cultura do audiovisual Filmando, gravando, filmando, gravando, fazendo roteiro, editando Filmando, gravando, filmando, gravando, MCA tá bombando Filmando, gravando, filmando, gravando, fazendo roteiro, editando Filmando, gravando, filmando, gravando, MCA tá bombando Esse, 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 esse é o MCA que tá chegando na moral Pra mostrar uma cultura do audiovisual Filmando, gravando, filmando, gravando, fazendo roteiro, editando Filmando, gravando, filmando, gravando, MCA tá bombando Filmando, gravando, filmando, gravando, fazendo roteiro, editando Filmando, gravando, filmando, gravando, MCA tá bombando